Fala galera, Gabriel Game Bonitense aqui falando. Bom, e hoje esse vídeo eu vou fazer, que eu prometi pra vocês, que eu vou fazer um unboxing do meu computador que eu comprei na Terabyte. Bom, que não tem game, Intel, eu vou colocar as configurações aí na descrição do vídeo, vou colocar também o link dele. Bom, então vamos lá, vou tirar aqui, tirar aqui, essa, bom, eu comprei na Terabyte, né, já falei isso, deixa eu ver se eu vasquei, bom, pronto, faquinha já, olha, bem embalado, bom, aqui, temos a fonte, colgar, fonte aqui de Keynes Lopes, Keynes Lopes, 3 anos de garantia, bom, é, temos aqui nessa caixa, é, acho que é peças, né, da, você guardar, fazer as coisas, do, do, do gabinete, né, provavelmente, e pecinhas pretas lá, bom, é, vou tirar esses papéis aí aqui, cheio de, bem embalado, galera, ó, aqui tem a nossa, bonita, G, é, deixa eu ver, fala, deixa eu ver, assim, bom, é a nossa, Radeon HD, né, 7.850, é da, da Clara Didia e da XFX, é, deixa eu aqui, vou mostrar aqui pra vocês, ele já vem montado, tá, deixa eu ver, Ricardo, tô olhando pra caixa Bom, tem aqui Tem manual Manual Uma sacolinha dele E muito Papel Olha que legal Não atrapalha Tô jogando É, tem manual de instalação Umas Dry LCD e outras coisas Aqui Parabéns pela compra do seu produto AMD, acho que não dá pra ver Ah, vou pegar lá Eu tenho oferta Bom, aqui é uma placa Placa mãe da Gigabyte Deixa eu chegar uma espécie pra vocês verem Placa mãe da Gigabyte É Repórter, Intel Core E etc Muito boa a placa, ela tem Entrada para a DNI, tá Deixa aqui Bom, tem um papel Um folheto aqui Eu vou mostrar pra vocês O folheto Mostrar pra vocês os folhetes que eles me deram aqui Eu acho que é porque Eu vou Ah, tem mais coisa Pera aí Depois eu mostro Tem Ah é O mouse O mouse Não, teclado Teclado USB, né Deixa eu ver A caixa dele aqui Isso Rasa tudo Bom Tecladinho bonito USB Legal Deixar ele aqui Papel e papel É Tem mais papel aqui Bom, é Não, agora é só o computador Vamos então aqui abrir Vou abrir aqui pelo material Onde próximo Estão vendo bem Estão vendo bem Bom O meu gabinete é um strike Aquele que tem um xão assim Strike Aerocool Muito bom também O gabinete bem bonito Vou tirar ele aqui Abrir Ah, galera Uma coisa Que pra quem compra Computadores Na terabyte Você Se você fazer um vídeo De unboxing E mandar pra eles Você Acaba Você ganha desconto Tá Bom E mais papel Pode tirar Muito bom Podar aqui Coisa Tem Olha Que bonito Caraca Que bonito Olha ali Vai Ó O gabinete é muito bonito Muito bonito Eu vou girar ele aqui Assim Tirar ele aqui A gente Dá uma olhada melhor Vou ver Ele Aqui Tem mais coisa Aqui Mais jornal Bem embalado É demais Muito bom mesmo Tem um manual Tem um manual dele aqui Do Manualzinho Do Cabinete Ele é assim Cortar ele Cortar ele Isso Isso aqui Vamos abrir Uou E aqui está Bonito É É Não sei lá Que legal Foi Pronto Vou deixar pra vocês muito lindo muito bonito vou colocar ele aqui abrir ele é bem facinho de abrir vai galera vou chegar aí mais perto só o bolho tem uma rosquinha aqui pra você abrir muito bonitinho bom então vocês estão vendo aqui a fonte a coga a xfx 180 7800 que é a série 7800 driver de cd, não dá pra ver mas tá aqui, foi parafusado tudo direitinho aqui minha placa mãe duas memórias de 4GB a Corsair value select aqui o 1TB de memória intel é o passador intel tá ali dentro já bom galera, então é isso esse vídeo foi de um unboxing como ele tá agora que eu acabei de ver que tem alguns cds alguns jogos já é tem alguns jogos aqui já acho que vai dar pra fazer uns vídeos e já começar a fazer uns vídeos massa já eita pois é galera, então é isso esse é meu pc ah só vou mostrar aqui tem entrada eu não sei se dá pra ver aqui tem as entradas né usb hdmi o resto entrada pra internet tantam tudo aquelas coisas pois é galera então assim muito obrigado por ver esse vídeo fica a dica aí ó se você tiver comprado um computador quando ele chegar quando ele chegar você vai lá e faz um unboxing dele tá então é esse aí ó falou galera Gabriel gamer falando falou bom galera achei que eu ia finalizar o vídeo aqui mas eu acabei de achar infelizmente eu acabei de achar que é cadê parei tava dentro da caixa da fonte um mouse um mousezinho óptico bacana e um intel core i5 vou botar todas as configurações deles configuração do pc e o link dele pra download é lá no na descrição do vídeo então se inscreva dê like favorito se vocês gostaram então valeu galera não você é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda isso aí que você disse é tudo burrice burrice eu não 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 consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra entendeu